Não haverá atendimento nas agências bancárias durante o feriado de carnaval nos dias 20 e 21. Já na quarta-feira de cinzas, no dia 22, o início do expediente será ao meio-dia. Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 3 da tarde, o início do expediente bancário será antecipado para garantir o mínimo de 3 horas de atendimento presencial. Isso ao público, obviamente. A Febraban orienta os clientes a utilizarem preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativos dos bancos, para fazer transferências e pagar contas nos dias em que houver expediente. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade, 24 horas por dia.